Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar trazendo algumas respostas muito importantes sobre Digimon para vocês. O tipo de resposta para perguntas que quase sempre são feitas, principalmente às vezes por pessoas que estão voltando a assistir ou jogar Digimon, fãs antigos ou talvez pessoas que estão começando com Digimon agora. Eu acho muito importante trazer essas respostas para vocês, mas lembrando que essas respostas podem não ser exatamente definitivas, elas podem ser um pouco diferentes talvez em alguns pontos, porém eu vou trazer o principal, digamos assim, para algumas perguntas. Só vou pedir que você deixe um like aí se possível e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar! A primeira de todas então é sobre se Digimon acontece em tudo no mundo só, se são universos diferentes, como essas coisas funcionam. Então já teve muito mistério sobre isso na franquia Digimon, né? Se acontecia tudo em um mundo digital só, se eram épocas diferentes e tal. Porém, de acordo com certos acontecimentos, até em temporadas diferentes, em mangás e tudo mais, até em jogos, a gente meio que sabe que Digimon funciona como um multiverso, né? São vários universos diferentes que eles acabam se conectando graças a coisas diferentes que acontecem às vezes. Então, por exemplo, o fim de Digimon Cross Wars, onde os protagonistas diferentes de universos diferentes se unem e tudo mais. Ou no mangá Digimon Vetumers, onde a gente vê personagens do anime aparecendo no mangá e são universos paralelos. A gente tem, por exemplo, no jogo Digimon Cyber Sleuth, onde lá certos personagens vêm de universos diferentes e o Digimon Next Order meio que se conecta com essas coisas também. E a gente tem, por exemplo, a existência de um Digimon chamado Paralelmon, que literalmente é um Digimon criado para viajar por entre dimensões paralelas e coisas parecidas. Então, tudo isso aponta para o fato de que Digimon funciona em um multiverso, são universos diferentes com mundos digitais e muitos reais diferentes. Só alguns são conectados mesmo. Mas continuando. A segunda e muito importante é se Digimon e Pokémon são cópia um do outro, quem copiou quem, quem que veio primeiro e esse tipo de coisa. Sempre existiu comparações, afinal de contas Digimon e Pokémon são bem parecidos até em nome e tudo mais. Mas eu vou dizer para vocês, galera, no máximo existe alguma inspiração que um tem no outro em certos pontos, em certas evoluções e por aí vai, em certas histórias. Mas nenhum copiou o outro. Eles começaram de maneiras completamente diferentes em uma época meio parecida. Mesmo assim, meio que Pokémon começou primeiro de qualquer maneira. Então não teve bem uma cópia. Foram, aparentemente, ideias muito semelhantes, que caminharam rumos diferentes e acabaram chegando em resultados parecidos. E daí, por serem muito parecidos, obviamente que comparavam Digimon com Pokémon. Mas é isso, né? Não tem um copiando o outro. No máximo, eu diria, algumas inspirações aqui e ali em certas coisas. O que é bem normal, né? Para franquias parecidas. A terceira é sobre se você precisa ver tudo de Digimon para que você entenda Digimon. E eu vou dizer, não, você não precisa. Provavelmente, para você ter um entendimento básico e bem legal de Digimon, você só precisa estar assistindo algumas das temporadas do anime de Digimon. Como eu acredito que a maioria dos fãs acabou fazendo, né? As temporadas do anime de Digimon são muito importantes. É o ponto de maior foco da franquia Digimon sempre que elas são lançadas, né? Elas são a grande importância, digamos assim. E daí a gente tem os bichinhos virtuais ou virtual pets, que são muito importantes também, mas só aqueles que são muito fãs de Digimon, que vão lá e compram e jogam e tudo mais. Então, eu acho que se você realmente gostar de algumas das temporadas do anime de Digimon, daí você pode procurar mais coisas, como os mangás e os jogos de videogame, principalmente os jogos de videogame, que são aí até que de fácil acesso para você estar jogando alguns deles, o que é bem legal. Mas é isso. Eu acho que você não precisa ver tudo, você veja tudo se você realmente quiser, e for um grande fã e quiser realmente entender tudo, tudo, tudo mesmo. Mas no básico, para você só entender o que é Digimon, de certa maneira, só você assistir algumas temporadas do anime já está de bom tamanho. E agora uma resposta para uma pergunta que eu vejo muitas vezes, é se existe um nível de evolução acima do Mega. E muitas pessoas já ouviram falar do nível Super Mega, eu até acho que fiz um vídeo sobre isso muito tempo atrás. E sim, o nível Super Mega, ele meio que existe, ele apareceu na história de um dos mangás de Digimon, então certos Digimons lá tinham o nível Super Mega, que era a forma de evolução para o Digimon que já estava no nível Mega. Porém, ficou apenas na história daquele mangá. Isso nunca foi exatamente oficializado para todas as formas de evolução para todos os Digimons. Então, na maioria das vezes, até hoje, quando um Digimon que já é do nível Mega se transforma de novo e fica mais forte, ele continua sendo considerado um Digimon do nível Mega. Então, é meio que ele é um Digimon do nível Mega mais forte e só isso. Então, ele tem o mesmo nível Mega, continua assim. Porém, muitas vezes, por exemplo, eu menciono que esse Digimon tem força de nível acima do Mega. Então, existe essa força acima do Mega sim. Você sabe que tem o War Greyman e o Metal Garurumão, que são do nível Mega. Eles se fundem e viram o Omni-Mão, que também é do nível Mega, mas, obviamente, que ele já é uma transformação para Digimons que estavam no nível Mega. Então, seria muito legal, na minha opinião, que eles oficializassem o Super Mega para todas essas formas. A gente poderia estar chamando qualquer Digimon que já é transformação do nível Mega de Super Mega, mas, pelo menos por enquanto, oficialmente, eles são chamados de nível Mega mesmo. Uma outra muito interessante é sobre as transformações dos Digimons. Por que esses Digimons evoluem de maneira tão diferente que, às vezes, não tem significado nenhum? Às vezes, por que esse anjo se transformou no dragão e por que esse gato se transformou no anjo? Por que essas coisas acontecem? Porque, galera, Digimons são monstros feitos de informação que vêm de computadores, que vêm de internet. Na maioria das vezes, é assim como essas coisas funcionam. E, graças a isso, essas criaturas podem ter as formas mais variadas. E essas transformações acontecem por infinitos motivos diferentes dentro do mundo digital. Então, mesmo que seja um monstro completamente diferente se transformando em outro, essas coisas são possíveis em Digimon. E as opções de evolução acabam sendo meio que infinitas para os Digimons. Você pode ter uma quantidade infinita de evoluções e linhas evolutivas diferentes. Digimon sempre funcionou dessa forma e continuará funcionando dessa forma. E, por isso, você vai ter essas transformações muito diferentes. De um dragão virando um robô, virando numa planta e por aí vai. E o ponto, galera, é que isso acontece nas temporadas e tudo mais. Daí você pode pensar assim, Nossa, mas por que então que o Agumon evoluia para Gremon, que evoluia para Metal Gremon e para War Gremon? Porque naquela história ficava melhor fazer dessa maneira, né? Obviamente que ter as evoluções todas certinhas, que tem um efeito super legal, né? Com evoluções super mágicas e tudo mais, fica muito melhor para uma história. Mas quando você está jogando um jogo de videogame de Digimon, por exemplo, ou você está usando um Virtual Pet, você vê que as evoluções são bem variadas e bem diferentes, dependendo de um monte de coisa que você faz. Então, é por isso. Eu já vi também muitos fãs de Digimon se questionando do porquê Digimon tem tanta diferença de uma história para outra, né? Quando você compara, por exemplo, Digimon Tamers com Digimon Frontier, depois você compara Digimon Frontier com Digimon Cross Wars, e daí você compara tudo isso com Digimon Universe, por que todas essas histórias e universos funcionam de maneira tão diferente? Bom, pelo que todo mundo sabe, Digimon sempre gostou de inovar de várias maneiras diferentes nas histórias, sempre com autores diferentes, com ideias diferentes. O ponto principal é que é um mundo digital e as coisas podem ser programadas de maneiras diferentes. Tudo pode acontecer de maneira diferente. Então, eles podem criar coisas diferentes e serem bem criativos quando eles estão desenvolvendo essas coisas. Digimon sempre funciona dessa maneira. E provavelmente, próximas temporadas do anime e futuras, a gente vai ver ainda coisas mais diferentes, né? É bem comum, né? Para Digimon. Todo mundo já meio que está acostumado com isso. E é por isso. Então, se você for assistir, por exemplo, a primeira vez Digimon Frontier, você vai ver os escolhidos se transformando nos Digimons. Se você for ver Digimon Cross Wars, você vai ver que os Digimons mais se fundem do que evoluem. Se você for ver Digimon Universe, você vai ver que os Digimons lá, na realidade, são aplicativos de smartphone. E são universos diferentes, onde coisas diferentes acontecem. E é por isso. Digimon sempre foi assim. E também faz sentido quando a gente pensa que é um mundo digital e essas coisas realmente funcionam de maneiras diferentes, com programações diferentes, programas diferentes, Digimons diferentes. E é isso aí. E uma ótima pergunta para estar encerrando essas perguntas que eu quis trazer para vocês é a de por que as coisas demoram tanto para serem lançadas em Digimon. Por que jogos de videogame demoram tanto? Por que os animes demoram tanto? Por que os mangás demoram tanto? E o ponto, galera, é que tem alguns motivos. Em primeiro lugar, se você for comparar com outras séries, como Pokémon, por exemplo, Pokémon tem coisas sendo lançadas toda hora. É bem diferente, porque Pokémon é basicamente uma das franquias mais populares e que mais dão dinheiro no mundo da história. Digimon, apesar de ser bem parecido, não chega nem perto disso. Então, eles têm que fazer dinheiro de alguma maneira e eles precisam ter dinheiro para investirem em criar coisas novas. E essas coisas chegam de maneira bem mais devagar para Digimon, graças a isso. Então, acaba se tornando normal. Isso daí, obviamente, muda as coisas para Digimon no tempo de desenvolvimento, ideias e o que a gente pode fazer. E por aí vai. Com Digimon, funciona assim. Além disso, vocês sempre precisam lembrar que Digimon, eles se focam em várias áreas diferentes. Hoje em dia, por exemplo, o jogo de cartas de Digimon é extremamente popular, mas eles também têm os Virtual Pets, os bichinhos virtuais, jogos de videogame, os animes, os mangás, etc. E algumas dessas coisas acabam sendo muito mais populares do que as outras, e isso principalmente lá no Japão. O Japão sendo, na maioria das vezes, o foco principal de Digimon, apesar de eles estarem indo mais para o mundo todo recentemente, e os bichinhos virtuais fazem muito sucesso lá. Muito mais sucesso lá do que fora do Japão. E é um ponto muito forte para Digimon, de certa maneira. Então, o Braceleto Vital, também muito sucesso no Japão. O jogo de cartas, muito sucesso no Japão. Então, eles têm mais esse foco lá. Graças a isso, outras coisas, como o bichinho virtual que eu já mencionei para vocês, que não fazem tanto sucesso fora do Japão, as pessoas não veem tanto. E por não comprarem essas coisas e jogarem essas coisas, parece que Digimon não está lançando nada. Então, às vezes, todo mundo pensa assim, nossa, já vai fazer muitos anos que Digimon não lança nada. Quando, na realidade, todos os anos, eles têm lançado algumas coisas, porém, não é do grande interesse das pessoas de fora do Japão. Então, o que é bem normal. Porém, como acabei de mencionar para vocês, a gente sabe que, recentemente, Digimon tem tentado lançar as coisas para o mundo todo, com jogo de cartas, até com jogo de videogame. A gente teve jogos de videogame que vinham com a tradução para o português brasileiro, que é uma coisa muito nova. Então, eles, tentando chegar mais para o mundo todo, talvez, quem sabe, eles lancem mais jogos de videogame, tragam os animes mais rápido, digamos assim. Porque é um ponto onde as pessoas fora do Japão se focam bastante. Todo mundo se lembra de Digimon porque viram anime, porque viram Digimon Adventure, ou porque jogaram Digimon World, ou Digimon World 3. E quando você pensa assim, ah, eu conheci Digimon por causa do bichinho virtual, bem difícil de você achar alguma pessoa assim de fora do Japão. Então, tem esse motivo aí. E é por isso que essas coisas demoram tanto. Tem várias razões diferentes, mas eu acho que isso daí explica bem. Então, galera, é sempre legal de vez em quando trazer algumas dessas respostas para vocês, apesar de muitas vezes ter mais explicação para essas respostas, terem outros motivos para essas coisas acontecerem. Mas eu acho que o ponto principal é isso que eu mostrei para vocês. e eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Se vocês têm mais explicações para essas perguntas, o que vocês acham de tudo isso aí, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho